Macau espera que depois das tempestades a bonança chegue finalmente ao território. Para poder responder de forma eficaz a situações de emergência como as da semana passada, as autoridades vão criar uma comissão de resposta a catástrofes. Estima-se que vai levar pelo menos uma semana a limpar as estradas depois da passagem do rato, o mais violento tufão em 50 anos e da tempestade de Pacar. Só em Macau, o tufão-rato originou pelo menos 10 mortos e mais de 200 feridos. O gabinete que as autoridades vão criar terá como objetivo rever o atual mecanismo de gestão de crise, as previsões meteorológicas, a coordenação da proteção civil e o estado das infraestruturas. Segundo o boletim oficial, a comissão vai também rever o impacto dos danos causados pelo rato que atingiu Macau na quarta-feira e que, para além das vítimas mortais, provocou graves inundações e causou centenas de incidências, incluindo a queda de árvores de reclames, dandaimes e janelas. Obrigado. Obrigado.